Se prepara que esse TT News está um luxo! É isso aí! Estou me sentindo um Amaury Jr. Miami, cidade do luxo! Em comemoração aos 82 anos de lançamento dessa belezura do Hobbit e também em comemoração ao aniversário de Bilbo e Frodo Bolseiro no dia 22 de setembro, o TT e a NerdStore estão oferecendo a chance de você ganhar um super presente. O Tolkien Talk, em parceria com a NerdStore, vai sortear dois box luxo. Se você quer saber o que tem nesse box luxo, nessa caixona rígida com um monte de brinde, coisa legal, a capa francesa que vira pôster e curiosidades, um livrão em tecido, com silk e tudo mais, quer saber o que tem nisso? É só você conferir a resenha que está aqui embaixo na descrição. Ok? Eu fiz uma resenha caprichada com tudo detalhado. Se você já assistiu, sabe que é a Animal, que tem um monte de coisa legal aqui. Para participar é muito fácil. Siga os três passos. Primeiro, é seguir o TT e a NerdStore no Instagram. Fácil. Passo número 2. Na foto oficial do sorteio, que vai estar no Instagram do TT, você marca um amigo e escreve uma frase. Por que você gosta do TT ou que você mais gosta do TT? E o passo número 3? Opa! Não tem passo número 3? É só isso. É seguir os dois perfis e marcar um amigo e deixar uma frase bacana lá na foto oficial no Instagram do TT. A única coisa que elimina alguém é duplicata. Ou seja, cada pessoa só pode comentar uma vez. Não adianta. Se a gente ver que duplicou, está fora. Não tem choro nem vela. Você pode participar de segunda-feira agora, dia 16, até o meio-dia do dia 19 de setembro. E no dia 20, no nosso Instagram, a gente já vai comunicar quem é o vencedor e a vencedora. São dois kits aí. Vamos ver quem vai ganhar. Se você não curtiu, curte aqui, se inscreve no canal, comenta, fala para os amigos, ajuda a gente a crescer. Espero que tenham gostado desse TT. Deixo aqui meu grande abraço. Namárië! Transcrição e Legendas Pedro Negri